E aí, Du? Gosta de tudo aqui nessa Austrália? Ah, nem tudo são flores, viu? Vamos conversar mais sobre isso. Eu sou o Izo. E eu sou o Du. E esse é mais um vídeo do canal... Hey, mate! E vamos conversar um pouco sobre as coisas que nós não gostamos aqui da Austrália, tá? Isso aí são opiniões pessoais nossas, minha e do Izo. Então, pode ter coisas aqui que a gente vai falar e você fala, ah, mas pra mim tudo bem. Eu não ligo. Mas a gente não gosta. Pessoal. Frisando nisso aí, né? A gente vai falar alguma coisa aqui, como o Du já falou, a gente vai falar alguma coisa aqui que eu ou o Du não gostamos. Mas você pode gostar. De repente, ah, eu gosto disso aí, então tá tudo certo, tá tudo bem. Porque ninguém é igual. É isso aí. Tá, vamos começar. O meu primeiro ponto aqui, Du, é sobre o horário de fechamento das coisas. Estabelecimentos, de shopper centers, de restaurante, pães, boate, em tudo. Gente, aqui as coisas fecham muito cedo. Muito cedo. A gente já falou, inclusive, em algum vídeo, né, Du? A gente falou dos prós e contras de morar aqui na Austrália. Isso, tem esse vídeo aí no canal. Sobre o fechamento cedo das coisas. E aí fica complicado, né? Tipo, você quer, você sai do trabalho um pouco mais tarde e quer ir para o shopping e as lojas estão fechadas. Pelo menos a maioria, 80% do shopping está fechado. É, só de quinta-feira o shopping fica aberto até mais tarde, acho que é 9 horas da noite. É, acho que até mais 9. Mas todos os outros dias, inclusive sábado e domingo, fecha, se eu não me engano, às 6 horas da tarde. Nossa. E imagina quando você está com aquela fominha, assim, 11 horas da noite, você abre... Ah, isso aqui em Sydney. Quando você vai para uma cidadezinha mais pacata... Ih, boa sorte. É, fecha mais cedo ainda. Fecha mais cedo ainda. E, inclusive, e boatos, né? A gente... Não, peraí, pô. Estava falando uma coisa que você me cortou. Peraí, eu estava falando do restaurante aqui. Porque imagina, 11 horas da noite, você está com uma fominha e aí você abre o aplicativo, ah, vou pedir um hambúrguer, alguma coisa para comer. E aí, cara, você tem... Se tiver opções, vão ser bem poucas, tá? Vai estar bem limitado, umas 11 horas da noite. Porque, normalmente, os restaurantes aqui, eles fecham também lá pelas 9, 10 horas da noite. Assim, o último pedido é umas 9 e meia. Então... Isso é chato. É chato. Posso falar? Posso falar agora? Ok, obrigado, obrigado. E boatos, como a gente estava falando em boatos aqui, fecha. Há boatos que fecham um pouquinho mais tarde, mas é bem raro. Mas, geralmente, é 2, 3 horas da manhã. Que, assim, para algumas pessoas já é tarde, já está ok. Mas, existem, sim, algumas que fecham 1, 2 horas da madrugada. E, assim, a galera já vai expulsando. Tipo, você está lá na balada... De repente, a luz se acende, a música para e chegou o segurança. Let's go, let's go. É, é bem assim mesmo. Ele literalmente expulsa vocês da balada. É, eu lembro no Brasil, cara, quando eu ia para a balada, porra, meio-dia ainda estava rolando. Eu ia embora mais cedo, mas, assim, ia até... Nossa, balada no Brasil só ia embora 8 horas da manhã, mano. 8 horas da manhã, mas, assim... Eles, realmente, acendem a luz, param a música, estão no meio da música. Eles param a música, acendem a luz... Acabou. E, assim, ninguém reclama, tá? A gente reclama porque a gente não gosta disso. É, porque a gente vive em uma cultura diferente, né? Mas, aqui, para a Austrália... Por isso que a australiana começa a beber meio-dia. No sábado, meio-dia, 1 hora da tarde, já estão bebendo. Para 8 horas da noite, já estão indo para casa morto e bêbado, mas... É, cultura, né, gente? Bom, outro ponto que é bem chato, nada é vendido na praia. Então, você lembra, quando você vai... Eu lembro, né? Quando eu ia para a praia com os meus amigos e tal, passar o final de semana ou o que seja, e a gente ia para a praia e lá tinha cerveja, tinha camarão, tinha isca de peixe, tinha tudo. As barraquinhas, né? Vendia queijo coalho, o cara passava rodando as churrasqueirinhas dele imóvel... Passa os ambulantes... Ambulante vendendo USB, pendrive, DVD, canga, óculos de sol, vendia tudo. Aqui não tem, você não vai encontrar nada. Por isso que aqui, australiano, é farofeiro. Aqui, aí no Brasil é feio ser farofeiro, né? Aqui no Austrália é chiqueta, mano. Aqui você leva sua barraca, sua cadeira, seu cooler com a cerveja e faz a farofada. É, detalhe, não pode beber na praia, tá? Opa, é verdade. Porém, existe gente que leva tudo na praia, mas assim, o importante não é o beber ou não beber, o importante é você não deixar lixo, tá? Isso, exato. Então assim, não larga nada na praia. Se você vai levar alguma coisa na praia, cara, leva seu lixinho, coloca ali... Leva o saco e... E aí tá tudo certo. No final daquele seu piquenique, bota no saquinho... E tem lixeiras, né? Nas praias tem todas as estruturas, tem banheiro, tem as lixões. É, na orla da praia tem tudo. Tem, tem, exatamente tudo, não falta nada. Não falta nada, é toda uma estrutura. Mas é, como a gente tava falando, é uma coisa chata, né? Porque, enfim, a gente tem que levar as coisas pra praia. A gente não vai encontrar uma... Nossa, eu tinha saudade do Ponta Negra, minha querida Ponta Negra, Natal, coração. Sentava ali na barraquinha, pedia uma cervejinha gelada com um camarãozinho. Que saudade. Outro ponto chatinho é que não existe bastante feriado aqui na Austrália. Não, a gente não tá... Quer dizer, a gente está acostumado de bastante feriado aí no Brasil, né? Tem feriado isso, daquilo, não sei o que, não sei o que. Tem muito feriado. Aqui na Austrália não é bem assim, não. Tem bastante... Tem pouco. Bastante poucos feriados. Tem bastante pouco. Mas, em compensação, os poucos feriados que tem aqui, se eles caem sábado ou domingo, né? Eles movem pra segunda-feira. Então, qualquer feriado aqui, público, né? Feriado nacional, se eles caírem no sábado ou no domingo, eles são movidos pra segunda. Isso é bom. Isso é bom. Isso é legal, porque você tem um final de semana prolongado aí. Olha aí, até um negócio positivo e não negativo. É. Tem menos, porém, tem bastante fim de semana prolongado, vamos dizer assim. Bom, outro ponto que é bem negativo, na minha opinião, não sei na opinião do ISO, mas... Aqui é muito longe do Brasil. Muito longe. É, eu também não gosto não. Então, assim, aqui eu lembro que quando eu vim pra cá, eu levei... Meu voo foram 20... Não, um voo, né? Passei por escalas, mas a viagem total foram 24... 4 horas, se não me engano, é. É puxado, né? É bem longe. É, não existe voo direto no Brasil, Austrália, né? Você tem as opções, ou você para no Chile, tem opção de parar nos Estados Unidos, ou opção de parar em Dubai. Tem na África do Sul também. África do Sul também. Tem em Dubai e tem mais um, velho. É longe pra caraca. É longe. É longe pra caraca. E também uma coisa que eu não gosto daqui do... É o frio, mano. Frio? Frio, frio. Ah, que frio, mano. Ah, eu sou nordestino, né? Eu sou nordestino. Então, a gente nordestino sofre um pouquinho de... É, eu vou te dizer que, assim, eu acho que o frio aqui é mais... Você é de São Paulo, o pessoal do sul, então, deve achar frio, quente. É, pro pessoal do sul aqui é tranquilo. Mas, pra mim, eu acho que é um pouquinho mais frio que São Paulo, sim. Mas, eu acho que o pessoal do sul acha bem tranquilo aqui. O período de frio aqui, tipo, pra mim, nordestino, se tem, no caso, só tem quatro meses de... Que é quente. Que é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Pronto, acabou. O resto do ano todinho é frio. E, de junho a agosto, meu Deus do céu, eu bato os dentes aqui. Bato os dentes aqui. Mas, falando, voltando pra esse ponto negativo, que ele é longe do Brasil, não só do Brasil, né, Edu? Exato, é longe de todo lugar, longe da Europa, até mesmo da Ásia. É perto, mas, ainda assim, é longe. Eu sei que um voo daqui, pras Filipinas, são nove horas de voo. Tá, outro ponto negativo, principalmente para nós gordinhos, que gostamos de comer, é que a gente não encontra todos os tipos de produtos do Brasil. E, quando a gente encontra, é muito caro. Muito caro, né? Eu, particularmente, né, nordestino, eu amo cuscuz. E, aqui, é tão difícil encontrar cuscuz. E, quando encontra, meu Deus do céu, é um preço que eu tenho que vender com o meu rim para comprar o cuscuz. E, saudades do meu queijo de manteiga. Você não conhece queijo de manteiga, né? Eu conheço. A gente estava conversando um pouco antes de gravar, e eu nunca experimentei queijo de manteiga, mas eu fiquei interessadíssimo. Queijo de manteiga, nordeste. Eu queria experimentar isso aí, queijo de manteiga. Melhor queijo do mundo. Caraca. Melhor queijo do mundo. Bom, eu não posso muito reclamar, assim, de achar produtos aqui, porque eu sou do estado de São Paulo. Pelo que eu me lembre, assim, tudo que eu comia lá, eu acho aqui. Porém, as coisas que são realmente caras, assim. Então, também eu acho que, acho, porque eu só vi uma importadora que traz coisas do Brasil para cá. E aí, meio que vira um monopólio. Então, eles colocam o preço que eles quiserem. Bota o preço que quer, e aí o preço... E aí, os outros restaurantes, eles compram tudo dessa mesma importadora e colocam mais caro ainda, né? Porque eles têm que ter o lucro deles, tudo bem? Entenda, é compreensível. Mas o nosso bolso não gosta, não. Só tem uma coisa que eu não entendo. Por que restaurante brasileiro aqui é caro? Porque se compara com restaurante de outras nacionalidades aqui, eles são, tipo... É, a gente pega um pet thai, é tipo 10 dólares, né? É, é. Qualquer coisa num restaurante tailandês aí... Restaurantes brasileiros aqui da Oshanga, por favor, um PF por 10 dólares. É, seria ótimo. Outro ponto negativíssimo para mim é... A água do mar aqui é muito gelada. Aqui que eu digo Sydney, tá? Sydney, é. É muito gelada. Então, a Praia de Bondi, a gente tem um vídeo aí da Praia de Bondi. E, cara, ali naquela praia, se eu entrei na água quatro vezes, desde que eu tô aqui na Austrália, eu já tô aqui, vai fazer cinco anos. Se eu entrei quatro vezes ali, é muito. É, também. Eu tô aqui já fazem cinco anos. Eu só entrei aqui três ou quatro vezes no mar, porque é muito frio. É muito gelado. Você entra, parece que você tá entrando num cooler de gelo, assim, você sente agulhada no seu corpo. É muito ruim, é desconfortável, assim, não é legal. E quando você vai mais ali pra baixo, né, de Sydney... É, mais gelado ainda. E não lá pra Melbourne. Imagina a Tasmânia. Tasmânia. Tasmânia fica lá embaixo da Austrália, uma ilha separada da Austrália. Eu não quero nem saber. É muito frio, é muito frio. Mas... É, começa lá pra cima... Vai pra cima ali em Queensland, o estado que fica pra nordeste da Austrália. É o nordeste da Austrália, né? O nordeste é maravilhoso. E aqui tem uma cidade, Gold Coast, que é famosíssima também pelo mundo inteiro. E, cara, eu fui pra lá e eu entrei na água do mar e faltei eu querer chorar, porque é muito bom. É igual a água do Brasil. É quentinha. É, se você quer vir pra Austrália e quer ir pro mar quentinho, vem aqui pra Sydney não. Vai lá pra Queensland. Vai lá pra Gold Coast, outra cidade, sei lá. Tem Sunshine Coast também, tem Cairns. Enfim. É, tem várias. Tem uma pesquisada. O chalet Queensland. Muito bom. Fica a dica aí. Fica a dica. Outro ponto não muito feliz são os animais venenosos. Que tem aqui, né? Aqui na Austrália tem muito animal venenoso e perigoso, né? Porém, não é assim, oh meu Deus, tem animal ali na esquina. Não é uma coisa que você vai chegar em casa e vai encontrar um crocodilo ali na sua sala, gente. Calma. Tem muita gente nos perguntando, inclusive, aqui no canal, ah, sobre as aranhas, sobre não sei o quê. Gente, por exemplo, eu só vejo a aranha venenosa que eu já vi, que é a Redback. Eu só vi nas obras que eu trabalhei, nunca vi Redback na minha casa. As aranhas que eu já vi no meu apartamento são as aranhas de jardim, a aranha, tipo, não faz nada, né? Tudo bem, a aranha, não sei, é aquele negócio feio, né? Pessoinhento. Mas, na maioria das vezes, elas não são venenosas, as que a gente vê em apartamento, mas tem sim venenoso, mas assim, a gente só fala isso pra tranquilizar. Tem muita gente ainda com medo, a Austrália é o selo dos animais, mas, mano, você não vai ver na sua casa. Que, por exemplo, o Redback que o Iso falou que encontrava nas obras e tal, eu já encontrei no jardim da minha casa, uma das que eu morei, mas assim, ela tá lá e fica lá, não tem problema, ela não vai pular em você, vai te atacar, né? Então, assim... Você não vai encontrar cocô na rua, gente, pelo amor de Deus. É até muito engraçado, tem um gringo que pergunta pra mim se no Brasil existe macaco na rua. Eles acreditam que... Ah, Brasília, vocês têm macaco na rua, né? Oi? Como assim, mano? Eu não moro na floresta, não. Então, é do mesmo jeito, né? O pessoal do Brasil pensa que aqui da Austrália é... Você chega aqui na Austrália, você já vai ver crocodilo no aeroporto, em todo canto, não sei o quê. Canguru no seu apartamento não é assim, gente. Não é assim, não. Tem nada a ver. Em Sydney, por exemplo, é uma cidade grande, bonita e legal, organizada e você não vai encontrar animais no meio da rua. Não. Não. Canguru, por exemplo, as pessoas também perguntam, você vê canguru na rua? Existe canguru na rua, mas não em Sydney, não nas cidades mais... Como é que eu posso dizer? Cidades maiores, mais populosas. É, mais populosas. A gente vê o canguru quando a gente foi no acampamento. A gente foi pra Jair's Bay, não, um pouco mais pro sul, Benda Long. Aquele Benda Long. Benda Long. Assim, quando a gente, por ser uma cidadezinha, né? E, tipo, tá rodeado de mata, mata virgem, claro, tem canguru. Tem canguru lá e os moradores são super de boa, né? São acostumados já. Canguru também é acostumado com, enfim, com o pessoal que tá lá. Então, tá de boa. A gente tocou no Arraia. É, então. Pois é, e Arraia é venerosa. E Arraia é venerosa. Matou até aquele cara lá. Steve Irwin. Ó, e não matou a gente. A gente tá aqui. A gente tocou nelas e não matou nós. Então, assim, é um ponto negativo por ter muitos animais aqui e muitos deles venenosos. Porém, você não encontra eles em todos os lugares. Sim. Beleza? Então, relaxa. Fica tranquilo. E vem pra Austrália. Você também. Bem, bem. Bom, gente. Então, esses foram alguns pontos que a gente preparou aí pra falar pra vocês. Com certeza devem ter mais outros pontos negativos aí que a gente não encontrou agora. Mas pra não ficar um vídeo muito longo, esses foram... isso tá o suficiente. Eu acho que ficou bastante coisa. A gente falou legal. Boa, boa, Duro. E aí, lembrando, sempre lembrando pra vocês, por favor, deixa aquele nosso like se você gostou desse vídeo. Talvez se você não gostou, também dá aquele dislike. Mas eu espero que você tenha gostado. Se você ainda não estiver inscrito no canal, se inscreve no canal. Deixa um comentário. Faça sua pergunta. Que a gente tem o maior prazer de responder vocês. Não esquece de ativar o sininho também. Quando você se inscrever no canal, ativa o sininho. E vai te lembrar dos vídeos que a gente posta novo aí. Beleza, galera? Então é isso. Um beijo e aquele abraço. E aí